Você não vai acreditar Que eu não tô com calentário Que eu não tô com medo de vencer aqui Aí! Você não vai ficar comigo Você não vai ter lugar Que eu não tô com calentário Que eu não tô com calentário Que eu não tô com fogo Que você não vai ficar comigo E essa é a razão Que eu não tô com fogo Pra esquecer E se você tem meu amor, eu tô correndo pra mim, você vai acreditar, mudador, 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 mudador. E se você tem meu amor, eu tô correndo pra mim, você vai acreditar, mudador, 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá